São Cristóvão, cidade histórica, primeira capital de Sergipe, quarta cidade mais antiga do Brasil e palco de um dos mais diversos festivais de artes do país. Senhoras e senhores, o Giro Sergipe de hoje apresenta e acompanha um pouquinho dos 50 anos do Festival de Artes de São Cristóvão. O Festival de Artes de São Cristóvão nasce por uma iniciativa de artistas e também da Universidade Federal do Estado de Sergipe. E a proposta era trazer elementos que fizessem parte da construção de uma cultura popular e ao mesmo tempo que se aproximasse do universo acadêmico. É interessante que para entender o FASC a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender iniciativas que foram realizadas pelos Centros Populares de Cultura da Uni, que eram iniciativas voltadas para o desenvolvimento da cultura popular e também dessa aproximação com os ambientes acadêmicos. Ocorre que com o advento do golpe militar de 64, o CPC da Uni e a própria União Nacional dos Estudantes acabou sendo perseguida. E é aí que o FASC ganha uma característica muito interessante. Porque quando ele nasce, anos posteriores a esse processo de repressão, é como se fosse um aviltamento ou uma ressurreição dessa iniciativa de aproximação entre a cultura acadêmica e a cultura popular. Ou seja, por incrível que pareça, num dos momentos mais repressivos da história brasileira, que são os anos 70, nós temos uma luz de esperança pelo viés da arte, pelo viés da cultura, na praça, na cidade de São Cristóvão, na Praça São Francisco, na cidade de São Cristóvão, essa promessa de recuperar e de exaltar a cultura popular sergipana e, por que não, nacional. Como vocês sabem, São Cristóvão já foi capital do estado de Segipte, na época província de Segipte. E acabou perdendo essa patente de capital para Aracaju durante as obras promovidas pelo presidente de província, Inácio Barbosa, e também em parceria com o então barão de Maruim. Ocorre que, durante o processo de transferência da capital, uma liderança carismática e popular de São Cristóvão, chamada João Bebiágua, ele se rebelou, ele não aceitou que essa transferência acontecesse. E ele profetizou que um dia, um dia, São Cristóvão voltaria a ser capital de Segipte. Pois bem, na realização da primeira edição do FASC, o governador do estado de Segipte, o Paulo Barreto, e outros indivíduos, eles acabam trazendo a comitiva de governo para São Cristóvão e, nesse momento em que essa comitiva estava lá, foi decretado que São Cristóvão, durante a realização do FASC, seria, simbolicamente, a capital do estado de Segipte, mais uma vez. Para entender a relevância do FASC na história de Segipte, na história nacional, bom, primeiro é fazer esse link com a realidade nacional que se passava, uma realidade de opressão e a arte ali como elemento de resistência. Segundo que a arte e a festa, ela faz parte de um componente fundamental da construção da identidade de um povo. E no momento em que o FASC traz para si o protagonismo de artistas da terra e realiza uma série de eventos que promovem e estimulam a produção cultural, isso é parte contribuinte e fundamental para a consolidação, construção e elevação da cultura do nosso povo. É importante ressaltar que a festa, aos olhos de um pensador chamado Jean-Jacques Rousseau, ela é uma manifestação da própria democracia. Sendo assim, o FASC, ele pode ser visto como uma ilha de democracia dentro de um universo de repressão. E eis aí a grande relevância do FASC e eis aí a sua importância enquanto renascimento da cultura, da arte e da liberdade do povo sergipano e, é claro, do povo brasileiro.